Saí cantando do chuveiro, eu sou o cara mais feliz do mundo inteiro Coente perfeita, tá na hora, quero te encontrar Em frente a espelha, tô ensaiando, a melhor forma de dizer que tô te amando Essa é a minha chance, é agora, eu não posso errar E aí? Mas nem na hora de falar com você Travei, comecei a gabejar E a saída é deixar acontecer O coração se entrega, canta aí! Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia O seu olhar enxerga sua alma Sua falha é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Teu coração de mim se entregou Confesso, eu sou apaixonado Mas bem na hora de falar com você Travei, comecei a gabejar E a saída é deixar acontecer O coração se entrega Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia O seu olhar enxerga sua alma Sua fala é uma linda melodia E aí?